Existem pessoas que não se entregam à paixão. A sua apatia as leva a escolher uma vida de rotina. Vegetam como abacaxis numa estufa de ananasis, como dizia o meu pai. Quanto a mim? Quanto a mim, o que me mantém vivo é o risco iminente da paixão e seus coadjuvantes. O amor, o áudio, o gozo, a misericórdia. Rubem Fonseca, em O Cobrador.